Bom, muito boa noite a todos, começando a nossa gravação hoje dia 12 do 5 de 2013 e esse é mais um estudo de domingo, hoje um dia especial, dia das mães, então hoje foi um dia de dedicação a mãe, a esposa, a sogra, hoje portanto o dia vai ser um pouco mais improvisado, o estudo de domingo vai ser um pouco mais improvisado do que geralmente é, não deu tempo de fazer prestação de conta e qualquer outra coisa, deu tempo de fazer o meu estudo aqui, apenas eu nem postei quais eram os ativos que a gente ia sondar pela internet, no facebook, no twitter principalmente, mas faço isso depois que eu terminar aqui, os ativos mais importantes, mas vamos começar, então essa é uma semana que termina negativa, infelizmente o Ibovespa ganhou força, rompeu linha de tendência, mas durante toda a semana a gente comentou pelos nossos vídeos que apesar do mercado ter rompido tendência, quem realmente interessava que era a Petrobras e Vale não tinha conseguido romper, a Vale 5 por sinal chegou a ficar bonita, porque ela tinha, a gente pensou em venda no começo da semana, o que não aconteceu, se rompesse para cima a gente não queria nada com ela, ela chegou a romper essa região de 33 reais, mas acabou não fechando acima e desistiu de viver aí no final de semana, então ela acabou que não fechou a semana acima da principal resistência, e na Petrobras a gente sabe de uma linha de tendência que passa 21 reais, que é uma linha de tendência muitíssimo, mas muito importante, e a gente precisa que essa linha de tendência seja rompida também para ela ganhar força para cima. Que linha de tendência é essa? Se você colocar no gráfico semanal, ou porque eu estou com preguiça aqui no gráfico mensal, você vai ver que o topo de 2008, de 2009, de 2010, de 2011, de 2012, foram sempre essa linha de tendência, tá certo? O mercado em 2008 bateu aqui, desceu, 2009 bateu aqui, desceu, 2010 chegou aqui perto, 2011 bateu, 2012 bateu aqui, e 2013 está caminhando de novo para essa linha, tá? Essa linha está onde? Está nessa região de 21 reais, é essa linha aqui, tá? Então a gente precisa que tenha a Petrobras passando dessa linha para ter caminho livre para andar. Por que que essas duas são tão importantes? Por um motivo muito simples, tá? Petrobras, que corresponde às ações da Petri 3 e Petri 4, e Vale 3 e Vale 5, representam mais de 20% do Ibovespa. Então, imagina se essas aí resolvem cair 2% num dia. É muito difícil, tá? O mercado conseguir andar, por exemplo, para cima. Por quê? Porque mesmo que nem todos os setores estejam caindo, como foi, por exemplo, na sexta-feira, onde os bancos tiveram, durante boa parte do dia, bastante força, nem com esse setor, por exemplo, subindo, ou com o setor de construção subindo, vai conseguir o mercado subir, vai acabar puxando para baixo. Porque ligado à Petrobras, tem um monte de outros ativos, ligado à Vale, tem um monte de outros ativos. A siderúrgica, por exemplo, é um setor muito ligado à mineração, então, geralmente se move em bloco. Então, Vale caindo, é quase que é muito provável que as siderúrgicas estejam caindo também, tá? No caso da OGX, tanto faz se ela está subindo ou está caindo, a OGX é pouco representativa para o Ibovespa, tá? Não faz tanto, é quer dizer, você bota a OGX e BVMF e torce para que uma das duas esteja puxando para o meu lado, você vai torcer para a BVMF, que é mais significativa, tá? Mas, enfim, é mais uma do Ibovespa que também está puxando para baixo. Torcer para ela subir já é um pouco mais difícil. Olha, Jack, só se mudou agora nesse segundo quadrimestre, porque no primeiro quadrimestre era de 1%, tá? Essa informação, aliás, vamos até tirar essa dúvida, porque a gente tem tempo, tá? No site da Bovespa. Deixa eu ver se eu acho com facilidade aqui, se não... Ah, era um e pouco, né? Bom, então passa a ser também... Deixa eu ver se eu acho aqui. Se você está falando, virou quadrimestre, é muito provável que aconteça isso mesmo, principalmente porque ela está em 5%, então coloca mais OGX, tá certo? Mas aí torcer para a OGX subir, aí já é outros papos, né? Enfim, então para o Ibovespa, né? Semana passada criou uma dificuldade adicional de ter, principalmente na sexta-feira, a Petro, a partir de quarta-feira, né? A Petro, a Vale aí com alguma dificuldade, tá ok? Bom, nos mercados internacionais, e aí quando eu falo mercado de internacionais, resume-se a muito o que está acontecendo nos Estados Unidos, novo topo histórico essa semana, o mercado subindo sem nenhum problema, tá? Então o problema de falta de força continua sendo não Brasil, tá? Maurício, eu não entendo nada de trava de baixa, eu não opero a opção, tá? Agora, trava de baixa, até onde eu sei, está ligado a se o mercado cair, se você faz uma trava de baixa, você ganha, não tem nada a ver com tempo, tá? Tempo é alguma coisa que não tem nada a ver com trava, tá? Enfim, agora eu vou traçar aqui uma linha de tendência no Ibovespa, né? Porque é muito interessante observar que muitas vezes, após o rompimento de uma linha de tendência, o preço estica e depois volta para fazer o reteste, né? Isso acaba sendo uma coisa muito comum quando você tem rompimento de linha de tendência. E a gente tem que torcer para justamente o Ibovespa parar aqui de cair, se for o caso, para lançar uma outra onda para cima. Mas André, se ele cair, não é bom também? Bom também, mas essa semana, se eu pudesse escolher, eu ia torcer para ele subir, simplesmente pelo fato de que eu achei muito mais ativos que tem um bom gerenciamento de risco para compra do que para venda, tá ok? Antes de falar desses ativos, eu gostaria de falar sobre OGXP3, tá? Eu já vi muita gente perder dinheiro no mercado porque simplesmente começa a correr atrás de um certo padrão e aí, a partir de um momento, esse padrão não se repete mais e esse cara acaba repetindo alguma coisa que dava certo anteriormente e não dá certo mais porque mudou o padrão de mercado. Eu já vi muita ação em tendência de baixa, tá certo? hoje valer 10 vezes o que valia a partir do fundo que deixou 20, 30 vezes, tá? E por diversos fatores, às vezes porque mudou a condição da empresa, às vezes porque tem um gráfico muito bonito, né? Eu, até agora, né? Quando se falava de OGX, eu não falava em compra porque simplesmente, tá? Eu não achava que a OGX tinha condição de compra. O gráfico dela, por enquanto, não mostrava isso. Porém, nesse momento, mas eu não falava de venda porque acho arriscado, achava arriscado você ter esse ativo que está sujeito a gap toda hora e tudo mais. Nesse momento, pessoal, eu ainda não vou falar de compra, tá certo? Porque não acho que ainda seja o momento. Eu acho que pode ser que esse momento apareça às quatro, quarta-feira, quinta-feira. Mas eu já ficaria muito atento com as compras, tá? Com a venda, se eventualmente tiver vendido. Eu acho que qualquer coisa que fizer acima de 1,72, a gente já precisa ficar bem atento aí para não deixar isso aí subir. E se você tiver vendido, provavelmente vai estar com ganho e você vai sair, na minha opinião, bem perto do fundo. Ok? Então, durante a semana, a gente vai postando algumas coisas. Eu não tenho problema nenhum em comprar o GX, tá? Eu não falei de compra até agora e brinquei muito com a situação do GX, porque simplesmente se falava em comprar quando ela tinha tendência de baixa. Durante a semana, pode vir aí uma possibilidade de reversão de tendência e eu gostaria muito de pegar essa reversão de tendência, tá? Então, com risco pequeno, com capital menor, porque está sujeito a gap, mas eu gostaria de tentar. Então, por enquanto, é um alerta para quem está vendido, né? Durante a semana, eu posso falar de compra desse ativo, tá ok? Bom, vamos começar a ver os ativos que eu achei interessante para compra. Um é exatamente a RTR3, repetindo o call que a gente tinha falado na semana passada e que não aconteceu. No rompimento de R$23,00, a RTR é interessante, com alvo em R$27,51, o que mudou da semana passada para essa semana, foi exatamente a condição do stop, o stop mudou um pouco aqui para cima, tá? Então, a gente vai ter uma condição aí muito mais favorável, corre menos risco na operação. Ela fechou, ficou a semana inteira lá pertinho, não conseguiu romper. Vamos torcer para que ela consiga ganhar força e romper esses R$23,00 se o mercado for para acima essa semana. Mais uma que eu também acho muitíssimo interessante, inclusive comprei ela na sexta-feira. Isso aqui está com os dados do leilão, né? Ah, bom, agora está certo. Cara, que loucura. Bom, vai ficar aqui. Que loucura que é essa aqui, eu acho que já entendi. Vamos lá. Bom, vamos lá. É, o gráfico aqui está errado, aqui que está certinho, ótimo. Bom, Brasfoods, então deixa eu traçar aqui de novo, porque deu alguma complicação, tá? Como eu falei, a gente já entrou nesse ativo na sexta-feira, ele acabou que voltou um pouco, quem sabe para dar a oportunidade de eu falar dele aqui no estudo de domingo. O stop é abaixo de R$48,38 e o alvo em R$55,00, tá? Então, essa também é muito interessante. É só esperar passar a região de R$50,00. Depois, Brim 3 é o próximo pedido, também torcendo para ela romper para cima. Semana passada ela ainda tinha pouca consolidação, ficou andando de lado, mas rompendo R$23,00, stop abaixo dos R$22,00 e o alvo em R$25,76, também muitíssimo interessante a Brim 3, tá? É o terceiro ativo na compra. Mais uma vez, escolhendo novamente ações que não tem muita referência com o Ibovespa, ou que nesse momento estão ligando menos para o Ibovespa. A gente percebe isso, porque o Ibovespa está com a curva descendente, isso aqui está com a curva ascendente, então vamos torcer para que ela dê aí uma boa operação. Muita gente me pedia, gente, para a gente voltar com a sessão operação tipo NET, né? Que não era uma operação e tal, era uma operação tipo NET. Então, vocês me lembram, se eu esquecer, no final eu quero falar de quatro ativos, que são ativos complicados para se operar, e aí a gente precisa ter aí uma cuidado especial com a quantidade de papel que vai colocar, mas eu gostaria de falar de quatro ativos, que são ativos que há muito tempo eu não opero, e que estão interessantes na minha opinião aqui. O quarto ativo é BVMF, no rompimento de R$14,50, tá ok? O stop é abaixo de R$4,11 e um alvo em R$15,67. Gosto muito, tá? Gosto muito realmente desse ativo BVMF acima de R$14,50. Mas tem uma coisa que eu acho interessantíssima falar. Na semana passada a gente deu indicação de CSNA, e na terça-feira, no começo do pregão, ela rompeu o fundo e acabou voltando, tipo, antes de abrir o mercado americano, tá? Quando a gente fala de rompimento, para ser bem claro, eu não espero fechar o candle para fazer o rompimento, mas qualquer operação de swing trade eu só inicio depois das 11 da manhã. Então eu espero os profissionais chegarem no mercado para realmente acreditar no rompimento. É muito comum, por exemplo, como aconteceu com o Petro essa semana, estartar a venda e a voltar a subir, porque tudo que é feito na primeira hora de mercado é feito com pouco profissional e muito amador. Então a gente despreza essa informação, tá ok? Então todos esses pontos que eu estou mostrando para vocês só vão realmente dar compra se eles foram rompidos depois das 11 horas, ou se forem rompidos antes e às 11 horas começar a ficar exatamente com o mesmo ponto, tá ok? Na semana passada eu tinha me esquecido de falar isso, tá? Então vamos lá. Depois disso, o COSAN 3 tem aí uma condição muito bonita, teve mudança no setor, ela tinha tudo aí para fazer onda 3 para baixo, acabou subindo por conta dessas mudanças no setor. Na minha opinião, ela já teve acima de R$48,00, mas eu considero R$48,00 o ponto mais importante para ela, e rompendo esse ponto, acho que dá compra com stop abaixo de R$46,00 e um alvo em R$53,33, tá? Depois dela, Gol 4, que é uma ação que pode cair também, ela está inclusive abaixo das médias. Para baixo não me interessa tanto, mas para cima, né? Ela tem uma condição diferente da condição dos 4, 5 ativos que a gente trabalhou até agora, ok? Que é exatamente o rompimento de topo. Essa aqui tem uma condição de reversão de tendência. É muito engraçado, né? Porque muita gente se preocupa em descobrir onde está o fundo, querem achar o fundo de OGX, né? E eu estou sempre atrás de achar o teste de fundo. Por quê? Porque eu consigo acertar mais vezes as minhas operações, eu não vou pegar no fundo, mas isso não me interessa, porque é coisa para vidente. Mas quando eu faço o teste de fundo, eu também consigo correr um risco menor, tá? Então, se eu tivesse pego nesse martelo, é claro que eu seria um homem muito mais feliz. Mas adivinhar que isso aqui está ao fundo é coisa para poucos, tá ok? Então, aqui nesse rompimento de 12,47, ou para ser mais preciso, 12,50, tá? Eu acho muito mais relevante a gente pensar nessa compra. O stop aí é abaixo de 11,94 e o alvo aqui nesse topo anterior em 14,06, tá ok? Então, olha só, a Gol tem uma bela possibilidade de deixar de fazer topos e fundos descendentes, que é o que ela está fazendo, para fazer topos e fundos ascendentes. Então, a partir de 12,50 eu passo a acreditar aí nessa ação, ok? Depois, isso se chama reversão de tendência, tá? Muita gente tem dificuldade para entender esse tipo de operação, e a gente fez um vídeo que eu gostaria de postar para vocês aí, para vocês estudarem, tá? Aqui dentro do YouTube, se você digitar André Moraes, André Moraes vai ter alguns vídeos na frente aí que são patrocinados ou que são da Rico, mas você vai chegar aqui em algum vídeo, cadê? O louco, só tem da Rico aqui? Rico, pronto, André Moraes, tá? Você clica aqui no André Moraes, você vai vir para o meu canal, tá? E aqui nesse canal, você tem aqui a possibilidade de ver aqui nos vídeos educacional, tá? Aqui no vídeo educacional, tem um vídeo falando exatamente sobre operações... Ah, eles têm um exemplo de operação de reversão de tendência em Petrobras, só que isso aqui é no Day Trade. E depois, você tem aqui qual o melhor indicador, vale a pena. Deixa eu tentar achar aqui para vocês, que aí eu já coloco o link, inclusive, tá? Então, entenda a reversão de tendência aqui. Ótimo, deixa eu pegar aqui o vídeo e já colocar o link para vocês. Então, eu acho que é interessantíssimo analisar esse vídeo, né? Porque fala, inclusive, de tamanho, de movimento, enfim, e tudo mais, tá? Então, tá aí o link para vocês. Ah, deixa eu cancelar, deixa eu colocar. Tá aí o link para vocês aí. Tomara que seja de grande ajuda, tá? Porque a operação de reversão de tendência é importante a gente saber que é a operação mais rentável, na minha opinião, que tem no mercado, tá? A gente não faz mais, porque já faz três anos aí que o mercado não reverte tendência, que ele não sai de uma consolidação, por isso ele não reverte tendência, tá? Mas se Deus quiser, logo em breve, a gente vai ter um monte de operações como essa. Bom, depois Grandene, tá certo? No rompimento aí de 23,40, tá? Ela tem corrigido, ela tem, inclusive, na sexta-feira tem estado abaixo do stop, mas voltando a subir, eu acho que fica interessante, tá? Depois, Peman 3, é uma ação que também tem tendência de alta, fez pivô aqui na média, subiu rapidamente, para quem pegou já está de parabéns, mas para quem não pegou, tá? Espera romper aqui essa região de 5,97, 6 reais, eu acho que vai dar uma belíssima operação também, stop abaixo de 5,60 e o alvo em 7,18. Esse stop, veja só, é um stop maior que a gente costuma tomar nesses últimos momentos de mercado, que é um stop entre 3,4 e 4,5%. Portanto, como ele é um stop um pouco maior, e não tem nem jeito de você colocar de você colocar um stop no gráfico de 60, porque não tem fundo lá para você melhorar esse stop, entra com a quantidade menor de papel na operação do que você usualmente entra, tá ok? Até porque é uma ação que tem uma situação até muito mais complicada do que a maioria das que a gente falou até agora. E outra que tem a mesma condição, né? Tem, nesse caso, até uma liquidez muito menor do que a maioria que a gente falou aqui, é a Show 3, tá? Que tem aí, na sexta-feira teve 213 negócios, na quinta 312, é uma ação que tem uma liquidez bem menor, mas no Swing Trade dá tranquilo para a gente operar. Já é a terceira semana seguida que ela entra aqui numa das que a gente gostaria de operar, mas ela não consegue romper esses 8,80. Rompendo isso, stop abaixo de 8,30, um alvo em R$10,41. Enfim, é a última ação que eu separei para a compra, tá? André, e tal ativo e aquele outro ativo? Eu provavelmente olhei todos, mas não achei que nenhum deles tinha um bom gerenciamento de risco. É isso que é mais importante, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esses ativos também, a hora que eu for responder as perguntas de vocês. Para a venda, eu vou falar de uma que até fica muito bonita para a compra. Cara, o que aconteceu aqui com o meu gráfico? Está tudo esquisito, cara. Saiu tudo de lugar aqui, meus... Ah, eu acho que é isso aqui que eu não devia ter feito, né? Pronto, agora está tudo certo, olha. Vamos lá. Eu acho que é isso aqui. Bom, é por aqui, tá? Não, hoje eu não preparei nenhum sorteio, tá? Pessoal, fica para a semana que vem. Para a semana que vem eu arrumo alguma coisa diferente para fazer. Aqui nesse fundo, aqui no 9,20, é um ponto muito importante para a EVEN 3. Eu até concordo, tá? Que se ela romper esse topo aqui, a gente pode mudar de opinião e apostar na compra. Mas ela tem tudo, né? MACD puxando fortemente para baixo, tem tudo para romper esses 9,20. Se ela romper, eu vou colocar esse topo acima dos 9,50, em uma alva em 8,40, tá? Então, esse é o primeiro ativo que me interessa para a venda. Depois, um ativo que eu vou fazer um tipo de operação que eu não estou muito acostumado a fazer. É um ativo em tendência de baixa, mas que passou por uma correção muito grande, tá? E nesse momento, ela está acima da média, mas precisa voltar para testar o fundo. Então, eu vou tentar pegar esse risco pequeno, que é de 2,28%, para tentar fazer uma operação com ela, caso ela caia abaixo de R$ 25,60, tá? Essa aqui foi uma das que a gente falou de venda nesse rompimento, também no estudo do domingo. Deu uma belíssima operação. O alvo é 23,85 e o start acima de R$ 26,20, tá? Depois disso, tem mais um ativo que eu já falei com vocês, que já deu venda, que já deu stop, e que eu vou voltar a falar novamente, que é a IMCH3. Ela tem um suporte em R$ 24,60, tá? E tem um... Caso aconteça esse rompimento, eu vou pensar na venda, tá? E o alvo é R$ 22,00, e o stop, ou no caso, para quem opera home broker, é o start, né? Que é a ordem que está lá, é acima dos R$ 25,50. Na verdade, acima de R$ 25,51. Mais uma, que também foi objeto de estudo de domingo, essa aqui deu uma boa operação na venda, não foram muitas, né? Porque o mercado teve todo o tempo meio doidão, um monte de ação estopou também. Essa aqui também, eu acho que quando perdeu essa região de R$ 9,38, era objeto de estudo de domingo também. Rompendo R$ 7,95, eu vou pensar numa venda, com alvo aqui em R$ 6,76, me perdoem, e com start acima de R$ 8,35, ok? E mais uma só, PSSA3, aqui também, assim como na Gol, eu estou acreditando numa reversão de tendência para cima, aqui eu também estou acreditando numa reversão de tendência, só que dessa vez para baixo, ok? Então, a PSSA3, ela caiu, superou as médias, voltou, tem uma dificuldade, não consegue romper o topo anterior, o MACD simplesmente mergulhou, ou seja, está mostrando falta de força, a gente já tinha um tanto de divergência aqui em cima, então, se ela cair abaixo de R$ 25,27, eu vou tentar vendê-la com stop acima de R$ 26,07, e alvo aqui em R$ 22,87. Bem, são esses os papéis mais interessantes para a semana, mas eu separei mais cinco, tá certo? Para colocar numa sessão, que eu carinhosamente chamo de sessão tipo net, que eu adoro aquela propaganda, não é uma ação boa de tradar, é tipo net, que são operações mais difíceis, de ações de pouca liquidez, que vale, tem um valor muito baixo, mas que eu acho que em algum momento, sabendo dosar a quantidade de dinheiro que vai colocar, ou de porcentagem do capital que vai colocar nessas operações, são sempre muito bem-vindas, fazer esse tipo de operação. Então, a primeira, tá certo? É IdeiasNet, ID, NT, 3. Eu me lembro, mas, claramente, de quando essa ação começou no mercado, né? Era lá nos idos de 2000, aliás, eu achei que lembrava, né? É antes de mim, é de 2002, achei que era do início de 2003. Eu sei que, então, não me lembro quando ela, eu achava que me lembrava, mas não me lembro de quando ela abriu a capital. Mas eu me lembro que até 2008, isso aqui subiu com muita força, e principalmente em 2000, final de 2007, início de 2008, muito se falava desse ativo, né? E aí, um ativo que foi perdendo força, foi perdendo força, foi perdendo força, e é aquela coisa, né? As pessoas vão se esquecendo, vão se esquecendo, vão se esquecendo. Aí, eu comecei a olhar o gráfico semanal desse ativo, é um gráfico semanal que faz topos e fundos ascendentes, né? Que passou, inclusive, por uma grande correção. Mas ainda não tem uma onda 3 bonita, quem sabe a gente pode pegar essa onda 3, tá ok? Então, voltando para o gráfico diário, o que eu percebi, fazendo o meu estudo semanal, é que ela tinha uma tendência, uma linha de tendência, tá certo? Que já foi rompida há algum tempo, né? Que já foi rompida há algum tempo, mas ela não conseguiu, nesse tempo, depois desse rompimento, andar tanto, tá certo? Então, aquela sensação, de vez em quando, a gente fica de que chegou atrasado, né? Eu acho que aqui, a gente não vai ter, tá? Então, ela tem aí, nessa região, para mim, que é o 2,02, a maior resistência, A maior dificuldade, e acho que o ponto de 1,88, maior suporte, 1,87, maior suporte. Então, acima de 2,02, com muita prudência, com muita, claro, sabendo que eu estou colocando dinheiro, numa operação, numa ação que vale poucos centavos, que tem 50, 60 negócios por dia, eu vou tentar aí, esse rompimento de 2,02, com alvo em 2,48, stop abaixo de 1,87, depois, eu vou falar de 3,3, tá? Que é uma ação que também, desapercebida, aqui no, até, janeiro do, do ano, não tinha nem, nem se mexia, né? Era uma tranqueirinha qualquer, e aí, teve uma subida, lindíssima, depois, uma correção, a outra subida, lindíssima, tá? E que, nesse momento, consolida, há cerca de dois meses, tá? Também outra ação que tem 50, 60 negócios por dia, então, precisa tomar cuidado com a quantidade de capital que vai colocar, com a quantidade de dinheiro que vai colocar, mas, acima de 4,50, fica interessante, com stop abaixo de 4,25, um alvo em 5,28 reais. Depois, previdência, PRVI3, PRVI3, essa ação, tá certo? ela tem também poucos negócios, né? Por exemplo, na sexta-feira, teve 76, mas ela, eu estou achando que ela pode fazer uma onda 3 para baixo, tá? É outra, é outra que tem que tomar muito cuidado, porque não tem liquidez, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a quantidade de dinheiro que vai colocar, mas, abaixo de 8,50 e com stop acima de 8,75, eu vou encarar aqui, entrar com pelo menos um pouquinho de dinheiro, com alvo aqui em 7,77 reais, tá? E para finalizar, eu acho que uma que, de certa forma, pode até ser, até ser considerado mico, né? Ano passado, ela inaugurou a sessão, a operações tipo net, e volta esse ano novamente, é exatamente, o Marcelo Més já sabe, já deve saber, porque fez a operação comigo, é exatamente, PLAS3, tá certo? que tem uma divergência, uma divergência muito grande de MACD, tá? E de histograma MACD, tá? Bastante tempo consolidando, deixa um stop de 6 centavos, e claro, isso para ela é muito representativo, né? Um stop de 12%, mas sabendo dosar a quantidade de dinheiro que vai colocar no papel, acho que pode valer a pena, tá? Então, esse é o outro ativo também, para brincar com um pouquinho de dinheiro, caso consiga romper a região de 0,47 centavos. Ok? Bom, então são essas as possibilidades da semana, espero que, independente de cruzar essa linha de novo para baixo e cair, ou bater aqui e virar para cima e subir, que a gente tenha bastante tendência essa semana. Ok? Deixa eu...